Lápis, borracha, lápis de cor. Vamos deixando tudo aí organizadinho pra gente começar, tá? Tia, pode te mostrar o trabalho que eu não tinha mostrado? É, eu vou chamar pela ordem do diário, tá bom? Aí todo mundo vai poder mostrar, tá bom, minha flor? Tá bom. Ai, tá lindo. Daqui a pouco eu chamo pra dar a vista, tá, meu querido? Eu vou passar um vídeo pra vocês. Semana passada, né, nós estudamos o assunto tubismo, né? Com o Pablo Picasso, vimos a vida dele toda, mas só que eu não passei trabalho, não foi isso? Não deu tempo, né? Porque era muita gente... Bom dia, meu amor. Era muita gente pra ver o livro, o caderno. Era muita gente pra... A gente falar sobre os exercícios que estavam faltando. E também... O assunto, né, demorou um pouquinho pra explicar a vida dele e tal. Aí a gente gastou muito tempo, não deu tempo de eu passar o trabalhinho. Então, hoje a gente vai fazer com calma e eu vou soltando o vídeo aos pouquinhos, nós vamos fazendo. Por isso que eu quero que vocês, por favor, peguem o material e já deixem aí, tá bom? O povo que tá entrando aí, aos pouquinhos. Eu vou entrar aqui na WhatsApp Web, pra poder botar o vídeo já na posição. porque... Tá no meu celular. Deixa eu botar aqui rapidinho, enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal da lá da coordenação me ajuda aí, a botar pra dentro essa galerinha. Oi, professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, minha linda. Graças a Deus. Melhor ainda falando com vocês. Deus abençoe. Não é? A gente com saúde, né? A gente com saúde é uma benção. Graças a Deus. E a gente se cuidando, a gente com fé em Deus, a gente consegue conviver melhor. Graças a Deus. Comparação com o ano passado, né? Já tá bem melhor, né? Porque já tem vacina. Muita gente já tá com vovô e vovó vacinado, né? Isso é muito bom. Deus é muito bom pra gente. Apesar da gente... Ah, que bom. O colega tá falando aqui que vovô e vovó já vacinaram também. Isso é muito bom. Isso aí já é uma benção, né? A minha avó também, ele vacinou. Graças a Deus, né? Qualquer hora vai chegar a nossa hora, se Deus quiser. A gente vai ser o último, né? E a gente vai ficar feliz. Demorou? Tá demorando, mas vai chegar. Se Deus quiser. É verdade. Deixa eu só colocar aqui no ponto o vídeo. Rapidinho. Rapidinho. Pronto. Já tá tudo no ponto. Só aguardar aqui rapidinho o pessoal chegar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual eu faço quando eu tô em casa. Primeiro eu vou dar... Fazer a chamada, dar visto, tá? Nos trabalhos. E depois que eu atender todo mundo, entregar todos os trabalhos, aí a gente vai pra parte do exercício aqui. E pra mim fica mais fácil, senão eu vou ter que ficar toda hora interrompendo. Vamos lá, Alexandra. A sua vez, minha flor. Pode colocar. Calma aí. Olha, tem uma luz vermelha aí que não tá deixando a gente ver direito. Não é ruim, não, tia. Não é aí, não? É, é aí sim, que a gente tá vendo daqui. Não tá dando pra gente... É... 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 Você já vai vendo lá a câmera dela. Vamos para a Ana Beatriz. Ana Beatriz já entrou. Tem gente entrando ainda. Professora aí. Agora melhorou, Alexandra. É... Falta terminar de... Você já deu o visto mesmo. Falta terminar de... Você já deu o visto. É, já dei visto. Pode continuar. Pode continuar. Essa aí é o Dudley, né? Das cores... Ah, não. É, das cores secundárias. Das cores secundárias. Ok. A máscara. Máscara. Carnaval. Bom dia, Lia. A mãozinha. Isso aí é o quê? Da mão. A mãozinha, né? Com mosaico. É. É. O boi. O boizinho. Máscara africana. Africanidade. E acabou, tia. Ok. Só faltou do cacto, né? O cacto era o que você estava mostrando e que não estava dando para ver direito, não é isso? Já mostrar agora. Não, eu já botei a nota aqui. Não tem problema, não. Ana Beatriz. Tem algum trabalho para mostrar, minha linda? Pode trazer aqui. Bom dia. Enquanto isso, o Ângelo já entrou na aula. Oi. Olá, meu lindo. Tem algum trabalho para mostrar? Você só está me defendendo textura mesmo. Tá, peraí, rapidão. Esse é seu? Ai, que lindo, Ângelo. Deixa eu botar só a notinha aqui, meu amor. Textura. Acho que o cacto, né? Bom dia, meu querido. Parabéns. O trabalho está bem caprichado. africanidade, Ana Beatriz. A do Boi. Estou dando vista aqui na colega presencial, tá, gente? Isso aqui são cores secundárias. Depois é só colocar o título, tá? Vai escrevendo o título para vocês saberem, né? Que é carnaval, né? Que aí já me adianta. Não preciso escrever. Ana Beatriz, carnaval. Textura. Eu dei visto no textura? Botei nota. Professora, estou te devendo algum trabalho? Não, minha flor. Não está me devendo nada, tá? Graças a Deus está tudo certo. Tá bom. Ana Beatriz também. Está com tudo em dia. Parabéns, Ana Beatriz. O caderno está lindo. Ângelo, também está com tudo em dia. Vamos para... Breno de Jesus, está aí? Ainda não entrou. Vou botar uma falta aqui de lápis. Pode ser que ele entre depois. Breno Lima. Vai lá, Breno. Tem trabalho, Breno, para mostrar? Pode mostrar, meu amor. A das coisas é com mais. É, bem rapidinho, tá? Ó, o próximo é Caio. Caio está? Não. Aqui. É. E Davi, Davi está aqui presente. Felipe e Gabriel já vai abrindo. E deixando o caderno já na posição. Aqui, Caio está aqui. Para poder facilitar. Se não demora muito. São 34 alunos, né? Até todo mundo mostrar. Demora. É... Vai lá, Breno. Ó, não estou vendo nada. Nem ninguém, ninguém. Está muito clarinho. Você não passou a hidrocor, né? Não dá para enxergar, não, Breno. Me desculpa. Está muito clarinho. Não sei nem o que é. Não tem como botar nota também. Caio, tem algum trabalho, meu amor? Vem aqui, rapidinho. Não, eu sei. Só que vou te mostrar aqui o negócio da nota. Ó, aqui são as notas que todo mundo está entregando de trabalho. Eu vou somar tudo e vou colocar assim, ó. Teste. Essa é a nota do teste. Só que você não me entregou nada. Só me entregou esse trabalho aqui que ainda tirou um. É a única coisa que você tem para me entregar. Tá bom? Se você não fizer, você vai ficar com 0 ou com 1. Tá bom? Só para você ver que não estou brincando, que é verdade. Tá bom? Davi, meu lindo, tem trabalho aí? Pode trazer. Felipe Gabriel, está presente. Ficou ótimo. Flores secundárias, mangá. Muito bom. Próxima vez, caprichar na pintura, hein, seu Davi? Uma direção só. Essas coisas que a gente já fala sempre, né? Felipe Gabriel, está aí, gente? Não. Faltou. Gabrielinha, já mandei o exercício. Giovana. Presente. Vai lá, minha flor. Tem trabalhinho para mostrar? Sim. Flores secundárias. A única coisa que você está devendo aqui, tá? Gustavo, já vai abrindo também aí a câmera, tá? Por favor. Isaac, Isabela, Jonathan. Ô, Jonathan, Jonas. É porque eu tenho Jonathan em outra escola. Isso, Giovana, muito bom. Botou as frutinhas, legumes, vegetais. Parabéns. Vai lá, Gustavo. Não tem nada para mostrar, não, tia. Tem nada para mostrar? Ok. Isaac? Eu também não tenho nada para mostrar. Eu já fiz todos. Isabela. Isabela. Não entrou ainda. Jonas. Jonas também não tem nada para mostrar, está tudo certo, tá, Jonas? Tá bom. João Henrique. João Henrique. Faltou. João Pedro. João Henrique está aqui, só que ele não responde. Olá, João Henrique. Tudo bem? Deve estar julgando. Tem que responder, tá, meu bem? Porque senão a gente não sabe se é só a fotinho que está aí, a letrinha do nome, se o aluno está mesmo ou não. Ou então responder no chat, se está com problema no áudio, tá bom? E aí eu já sei que está com problema no áudio. Agora, se não responde nada, eu vou botar falta porque acho que está dormindo, tá bom? Eu sinto muito. João Pedro. João Pedro. Faltou. Josias. Não entrou ainda. Júlia. Juliana. Juliana é a outra. Pulei Juliana. Juliana. Vamos lá, minha flor. Trabalhinho para mostrar. Tem alguns aqui faltando. Isso, texturas. Ok. Estou colocando aqui só a notinha. É só esse. Só esse? É, porque ficou faltando o do cacto, né? Textura do cacto, que você não me mostrou. Só o do cacto? Você me mostrou do boizinho? Mostrei. É, só o do cacto mesmo, que está faltando. Tá. Juliana, o pai, está aí? Estou, peraí que eu vou lhe dar. Vamos lá, florzinha. Vamos lá. Rapidinho, Júlia. Vai, Lani. Tem trabalho, minha flor? Não, está tudo em dia, minha linda. Graças a Deus. Maria Eduarda está aí? Ótimo, Júlia. Dá mão. Continua passando. Está lindo. Carnaval. Vai passando. O cacto está lindo. Parabéns. Boizinho. Ok. Esse aí não dá para enxergar, porque está clarinho. Fores secundárias. Ok. Eu tenho esse. Só esses, né? Africanidade, que ficou faltando. Maria Eduarda está aí? Ok. Maria Fernanda. Professor, já passou em drogo. É o quê, Breno? Já passou em drogo. Tá, você tem que esperar, tá, meu amor? Agora é a vez das outras pessoas. Tá bom. Maria Fernanda não respondeu. Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Raíssa. Não entrou também. Mariana. Não entrou também. É... Miguel Ferreira. Tem trabalho, Miguel, para mostrar? Nátaly. Está com tudo em dia. Nátaly, você já entregou tudo, tá, meu amor? Tá bom. Parabéns. Pedro Mesquita também não entrou ainda. Nem ele, nem a irmã. Richard. Pode trazer, Richard. Caderninho. Sofia também já está com tudo em dia, tá, Sofia? Ok, professora. Isso aqui é o da mão, né, Richard? Mão com textura. Carnaval. Tácto. Tácto. Boizinho. Boizinho. Aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Ah, isso aí você fez só para treinar, né? Ah, mas aí treina em outro caderninho, tá, meu amor? Faltou, faltaram as cores secundárias. E a africanidade. Tiago está presente. Tiago está faltando a Bessa. É, Yasmin. Também está faltando. Ana Carolina. Ana. Saiu da aula. Te chama, sai da aula. Matheus Filipe. Faltou. João Pedro. Eu já tinha passado pelo seu nome, você não tinha entrado na aula. Tem trabalho, João, para mostrar? Tem. Rapidinho, tá? Eu tenho que ir para o seu trabalho agora. Breno, já vai abrindo aí também e me mostrando, tá? Tá certo. Ó, não ficou muito bom, mas... Esse é do índio. Índio não, africana. Arte africana. Não ficou muito bom. E é das cores. Espera aí, Breno. Só um instantinho. Segura aí. Abre. Arte africana. E... E é das cores. E cores secundárias. Só esses dois? É. Vai lá, Breno. Isso aí é o quê? Uh! É a cores secundárias. Cores secundárias? Sim. Poderia ter pintado, né? Isso aí é o quê? É preto? Não, é verde. É porque eu não vejo escuro. Ah, tá. Tá parecendo preto daqui. Poderia ter pintado, né? Pra caprichar mais, né? Mais alguma coisa pra mostrar? Não. O outro dá-se para entregar. É o quê? Pode entregar o resto. Pode. Bom, vamos para a nossa aula de hoje, né? Eu vou soltar o vídeo aqui agora, pra gente poder mostrar os trabalhinhos, tá bom? Desculpa pelo atraso. Tá bom. Todo mundo pegando lápis, borracha e caderno de deserto, tá? Eu vou soltar o vídeo agora. É um vídeo sobre o tubismo, tá? E só que é o coração que nós vamos fazer agora, tá? Assim, o desenhista, ele fala. Pede lá na secretaria... Aqui tem, aqui tem, peraí. Uma folhinha branca. Quem não trouxe o caderno de desenho, depois você passa pro caderno de desenho, tá? Tá aí. Vocês podem usar régua, tá? O desenhista, ele já vai fazendo direto, porque ele já tem a mão firme, já tá acostumado, tá? Então, vocês podem usar régua. Quem não tiver régua, pode pegar um lápis de cor, que ele serve de régua. Várias vezes, quando não tinha régua em mãos, eu peguei um lápis e usei como régua, tá bom? Eu também, quando não tinha régua, eu vou fazer isso também. É, só que tem que tomar cuidado que o lápis rola, né? Tem que ter cuidado pra não sair da posição. Eu vou soltar aqui o vídeo pra vocês verem como que vai ficar o desenho, ó. Aqui, ó, ele faz rapidinho, acelera, pra gente ver como é que vai ficar, ó. É, deixa eu tirar a musiquinha, porque o pessoal de casa vai ficar só ouvindo a musiquinha e o pessoal daqui sem musiquinha. Deixa eu só mostrar aqui no final como é que vai ficar. Olha só, gente. Ele vai ficar assim no final, tá? É um coração, só que com figuras geométricas dentro. É como a gente estudou na aula passada, né? Estilizado, né? E em forma de... Desconstruído, né? Vamos dizer assim. A decomposição da imagem que era o que o Pablo Picasso criou, tá? Ele não usava a imagem normal. Ele desconstruía a imagem. Então, essa imagem aí pode ser considerada uma imagem abstrata, pode ser cubista, faz parte da arte vanguarda, né? Que depois vocês vão estudar, se Deus quiser. Fala, Cailane. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Vou voltar agora aqui, pra gente fazer devagarinho, todo mundo junto, tá bom? É, assim, façam devagarinho, eu vou soltando devagarinho a imagem, o vídeo novo, tá bom? E a gente vai fazendo devagarinho. Vamos lá. Vou tirar aqui o ponto. Vamos lá. Quem tá com o microfone aberto aí, não sei se é o Breno ou se é a Mariana, por favor, fecha aí o microfone, tá? E fica um ruidinho atrapalhando. Era eu. Ah, então tá. Vamos lá. Ele, o desenhista, né, ele usa vários tons de azul. Tá, mãe? Eu só tenho dois, eu só tenho um, não tem problema, eu uso um só. Ó, ali já começa a fazer a lateral do coração. Então, Carmen, eu posso fazer sem régua? Pode. Tá, mas tem que ter cuidado que não é um coração comum, tá? Ele tá fazendo sem régua, mas como eu falei, né, ele já tem a mão firme. Ó. Olha como é que ele vai fazendo devagarinho, pra poder construir a imagem. Mestre? Oi. Eu só tenho um tom de azul de lápis, mas eu tenho um outro de hidroco. Pode usar? Pode, pode sim. Mas aí você não vai usar tudo no mesmo momento. Vai botar em lugares diferentes, né? Ou ele fez... Ok. Vamos lá, mais um pouquinho. Não dá pra ver, não? Não dá pra ver, não? Pra você perceber que é uma linha do lado e uma inclinada. Ele nem tá com a mão na frente. Não dá, porque ele está de... Ele nem tá com a mão na frente. Ele nem tá com a mão na frente, meu amor. Não precisa voltar. Então, vamos lá. Não, vou plantar atrás. Continuando. Não, não precisa voltar, não. Ele não tá com a mão na frente. Ele não tá com a mão na frente. Olha lá, olha. É só fazer a linha reta lá. Fazer as linhas retas, ó. Já fez a terceira linha reta, ó. Ele já tá fazendo direto com uma canetinha preta, porque ele já tá acostumado, como eu falei pra vocês, né? Ó. Ali, vai fazendo o meio do coração, ó. Vai fazendo aí você com a sua régua e com o seu lápis. Depois, você vai contornar. Agora, a gente tá falando assim. Olha que legal, né? Então, dá pra fazer a mão livre, tá? Vou até fazer aqui também juntinho, vocês. O meu rascunho aqui. É, que bom que tá aparecendo com o dele, né? É uma figura geométrica mesmo. Vamos lá. Ó, continuando. Fala, Mariana. O que você quer? Eu tenho uma dúvida sobre a relação de pintar. Pode fazer de outra cor, sem ser azul. Então, eu vou falar isso na hora de pintar, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Aí, ó, ali já tá fazendo a segunda parte do meio da imagem. Tem gente com o microfone aberto, tá? Tá fazendo barulho aí de... Que atrapalha... Obrigada. Professora. Vamos lá. Mais um detalhe. Vamos lá. É uma dúvida. Pronto. Só um minutinho. Pode falar. Fala rapidinho pra não atrapalhar o vídeo. Não. É... Eu tenho três cores e eu tenho quatro. Só que uma é diferente. Ah, depois a gente vê isso, irmão. Depois a gente vê isso. As três parecem a mesma cor. Ô, Nátaly, depois a gente vê isso. Vamos desenhar primeiro, tá bom? Se não atrasa, tá bom? Vamos lá. Não atrasa muita gente por causa de uma coisinha simples. Vamos lá. Ó. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez do outro lado. Tá bom? Parece até uma letra M, né? Em cima, ó. É bom vocês verem aí a direção. Ele tá com régua, né? Você consegue ver. Do mesmo tamanho, né? Do lado. É, o mesmo tamanho de preferência, né? Você pode medir. Olha lá, ó. Ele vai fazendo, ó. Ele vai mostrando, ó. Com o lado, o trocou dele. Que é pra gente tentar fazer do mesmo tamanho. Ó. A mesma direção. É que eu fiz um lado maior e outro menor. Aí a gente conclui a figura principal. Aqui ele já conclui a figura principal. Ele pediu... É, porque eu tirei o vídeo, né? Mas ele não fala no vídeo, tá? Ele só faz mesmo o gesto. E é pra gente poder medir o lado de direito com o lado esquerdo. Tá bom? Pra ficar... É... Geometricamente falando. Igual. Continuando. Agora ele vai fazer o desenho de dentro, ó. Ó. Ó que bonitinho. Ele faz pontilhadinho pra fazer mais... Pra gente saber... Quem tá com régua já vai direto. Tá bom? É porque ele tá fazendo a mão livre. Aí ele fez pontilhadinho. Então você já pode ir fazendo direto aí. No meio. Ó. A segunda linha lá dentro do coração, ó. Ó. Lado direito. Já sabe que o lado esquerdo vai ser a mesma coisa. Quem tá com régua. Usa régua. É bem mais rápido e bem mais fácil. Quem está sem régua, providencia aí um lápis, né? Que já ajuda. Eu tenho uma... Tinha uma aluna que tem sempre uma lixa... É... De lixa unha. Ela usava até a lixa como régua. Tudo que tinha o formato reto, ela usava. É, eu já tenho livro, eu já usei como régua. É. Vamos lá. Essa aí é usada. É, quem tá em casa, tranquilo. Baixa a régua rapidinho. Quem tá aqui que não acha, né? Que não trouxe. Aí faz um lápis mesmo. Vai se virando nos 30, né? Como diz o Faustão. Bom, aí, ó. Os dois ladinhos iguais, ó. Como falei ainda agora. Sem dificuldade. Olha onde ele vai fazer a outra linha, ó. Naquela segunda parte da lateral do coração. Então, ó. Você já pode fazer uma linha reta. Ó. Legal. Bem simples, né? E ao mesmo tempo, fica com um efeito bem legal. Olha, ali quase embaixo, ele já vai fazendo a terceira linha de dentro. Tá? Então, todo mundo acompanhando aí. Dentro, a terceira linha, quase embaixo. Tá? Deixa eu ver. Traz aqui rapidinho. Não, não. É melhor deixar assim que ele vai fazer um monte de linha por dentro. Tá bom? Tá ótimo. Continuando, gente. Agora, a linha na vertical. Tá descendo a linha, né? Na vertical. Ó. Então, ó. Bem simples. Até onde? Até a terceira linha, né? Foi direto até a terceira linha. Tá bom. Agora, vamos para a próxima linha. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? 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 Você vê que ele está fazendo sem régua. Tá? 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 Você vê que ele está fazendo sem régua. Tá? Estão vendo aí, ó? Até agora, está todo mundo conseguindo chegar igual a ele, né? Que bom, graças a Deus. Aqui na aula presencial, todo mundo está. E aí, em casa, está todo mundo também, né, gente? Breno. Minha preocupação é Breno e Mariana, que às vezes se enrolam. Conseguiu, Mariana? Tá. Ah, que bom. E Breno, Breno Lima, está conseguindo, Breno? Breno. Oi. Está conseguindo? Sim. Em casa? Em casa, né? Aqui não vai dar para fazer grande. Não, não tem problema, não. Vamos lá, mais um pouquinho. A gente releva. O que é importante é o esforço. Olha que legal, ó. Ele está dividindo a imagem, ó. E são os últimos detalhes. Ó. A mesma coisa que ele fez de um lado, ele fez de outro. Ó. Dividiu a imagem no meio, né, na diagonal. A mesma coisa ele vai fazer na outra, só que do lado contrário, ó. É só olhar e seguir, tá, gente? Ele, ele está fazendo já direto de hidrocor, então, é, dele praticamente já está quase pronto. A gente está fazendo a lápis primeiro, para ficar tudo certinho, para depois passar o hidrocor. Professora? Oi. Não parece que meu lápis parece um hidrocor. Ai, que bom, mas eu, é, não é hidrocor, né? Não, eu faço fraco e ele fica forte ainda. Não, não tem problema não. É importante que você está fazendo certinho. Ó. A mesma, o mesmo desenho que ele fez em cima, ó, ele está fazendo embaixo. Não tem, não tem erro, gente. É só seguir a direção da linha, tá? Agora ele vai começar a colorir. Presta atenção. Ó. Deixa eu só voltar aqui, na hora que ele pegou o lápis de cor. Professora, é, meu, ficou um pouco torto. Tipo, a parte da direita. Não tem problema não, depois você refaz, se você está em casa, quem está em casa é ótimo. Depois, se não ficar legal, pode refazer, tá bom? Pode pegar o link aqui e refazer, ou olhar a aula gravada. Mas o problema é quem está aqui na aula, né? Porque tem um tempo, né? Daqui a pouco acaba meu tempo. Não, tipo, torto. Eu estou falando, tipo, não fica. Um lado ficou certo e o outro ficou menor. É assim mesmo. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente critica muito. É assim mesmo. Vamos à pintura. Ele pegou o lápis de cor azul escuro. Vamos ver aqui. Ele pegou o azul escuro. Tá, mas eu só tenho um azul. Tá, pode fazer. Então, ele pegou o azul escuro. Tá, mas eu só tenho dois azuis. É, aqui já está arrasadinho. Obrigada. Aí, o que vocês vão fazer? É, se tem só o azul claro, usa só o azul claro. Se tem dois, usa dois, tá? Olha só como é que ele vai pintar. Prestando atenção, gente, ó. Ele pinta primeiro nas laterais, depois pinta o meio. Normal, tá? E ele vai escolhendo alguns pontos. Fala, Ana Beatriz. Fala. É, tem que contornar. Você pode pintar primeiro e contornar por último. Também não tem problema não, tá? Quem não tem hidrocor preto, pode usar lápis de cor preto. Mariana me perguntou aqui, ou Nátaly, não sei qual das duas, com relação à cor. Se poderia mudar a cor. Então, ao invés de ser azul, ser verde, ao invés de ser verde, ser vermelho, ser rosa, misturar roxo em rosa, ou misturar várias cores. Pode? Pode. Tá bom? Na hora de pintar, pode misturar as cores, tá bom? Mas pode fazer só de uma cor, tipo, sei lá. Pode ser de uma cor, só. Tá bom. Pode ser de várias cores, tá bom? Aqui é comercial. Que filme é esse? Ah, tá, sério. Ah, eu não tenho Disney Plus. Não sou chique. Eu não sou chique. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí, hein? Tenho. Olha que legal, ó. Ele usou alguns pontos de azul escuro. Agora ele já guardou o azul escuro e pegou o azul claro, tá? Quem vai fazer colorido, não precisa seguir isso aqui, tá? Vai pintando aonde quiser. Pode, pode fazer duas cores. É verde, amarelo, azul e vermelho. Rosa e roxo. Rosa e roxo que combina, né? Vermelho e rosa que combina. Professor, eu vou estar certo. Pode olhar aqui a abertura. É, não dá pra ver, meu amor. Porque eu tô espelhando aqui a imagem. Você esqueceu. Toda vez que a gente tá espelhando a imagem, não dá pra ver. Olha só que interessante que ele tá fazendo. Ele usa o lápis de cor azul claro. E tem hora que ele vai fazendo bem clarinho. Vai fazer como se a força estivesse se desfazendo, tá? Aproveitem aí essa dica dele. Olha lá, tá usando bem clarinho. Olha lá, ó, ó, ó. Aí pegou o azul escuro de novo. Pode falar. Usando bem clarinho. Pode fazer o que você quiser. Você pode mudar a cor que você quiser. Ah, ele pintou daquele lado ali. Eu posso pintar em outro lado? Pode. Pode mudar as cores. O importante é que a figura é igual. O coração. Agora, na hora de pintar, a gente vai pintar do nosso jeitinho, tá? A imagem vai ficar com a nossa cara. Com as nossas características, né? Vamos dizer assim. Do nosso jeito. Aqui, ele acelerou, né? Por isso que, é... Deixa eu ver que tem... Eu vou interromper aqui, gente. Porque eu acho que tem gente pedindo para entrar, tá? É, Matheus Filipe, que estava tentando entrar. Josias. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, ele está concluindo aqui a pintura. Se eu tiver uma ideia aqui, mas não sei se vai ficar bobo. Depois eu tiro a bosta no final da aula. Tá bom. Ó, ele está concluindo a pintura. Alguns lados ele está botando bem clarinho, né? E olha que ele usou só dois lápis de cores. Azul claro e azul escuro, tá? E alguns pontos que ele pintou clarinho. Tanto de azul claro, quanto de azul escuro. Olha o que ele vai fazer agora. Aonde ele... Não sei se é aonde ele pintou de claro, né? Ele vai usar hidrocor. Uma dica, tá, gente? Você de casa e você daqui. Quando você quer economizar o seu hidrocor, não quer gastar muito, primeiro você pinta de lápis de cores e pinta com o hidrocor por cima, que ele desliza e ele não gasta muito. Tá? É uma dica aí muito legal. Só não pode fazer isso no... Só não pode fazer isso no giz de cera. Porque o giz de cera, como o próprio nome diz, né? Tem uma cera que impede... Ela não aceita o hidrocor. Pintar por cima do giz de cera, tá? Mas o lápis de cores aceita você pintar por cima dele. Olha só. Ele vai pintar agora de hidrocor. Onde ele pintou fraquinho. Olha lá, ó. Pra economizar o hidrocor. A senhora pode fazer, tipo, um sombreado, tipo... Pode, pode fazer sombreado, sim. Fazer os cantos, assim, de alguma... Pode, fica muito bonito. Pode, amor. Com o hidrocor bem escuro, aí depois no meio passar um... Isso, pode. Vai ficar com efeito legal. Pode. O colega aqui tá perguntando se pode usar marca-texto. Pode. Por isso aí? Ah, eu tô usando verde. É... Não, me propõe. Tô usando verde, por exemplo. Se eu tenho marca-texto verde, eu uso marca-texto verde. Professora? Oi. Oi. Pode voltar aí o vídeo, porque eu não entendi, por causa que eu fui pegar ali o caderno. Não entendeu o quê? O desenho. Não sei o que é possível. Você entrou atrasado? É quem que tá falando? Josias. Ah, você entrou atrasado, né, Josias? É. Josias, meu amor, faltam dois minutos pra acabar a aula. Tá? Eu acho que são dois minutos... Vou botar o link aqui no chat. Eu acho que são dois minutos, sim, que faltam pra acabar a aula. É... Faltam dois minutinhos. Vou botar o link aqui pra você, aí você vê com calma, tá, meu amor? Porque não tem como atrasar a turma toda. Tá? Eu sei que você, às vezes, tem seu motivo, né, acontece. Mas, é, não tem como atrasar a turma toda pra poder voltar o vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat. Aí, já aproveita, todo mundo já fica com o link, tá? O meu já tá completo. Seu falta é pintar. Príncipe, então, não precisa. Ai, meu Deus, não tá indo, não, viu? Tô pensando em fazer um negócio bem diferente pra não ficar assim. Agora foi. É... Vou botar aqui esse parênteses. Eu vou te mostrar semana que vem, tá? Porque eu vou fazer um negócio diferente, que eu nunca fiz, aí vai demorar um pouco. Aham. Tô colocando assim, ó. Coração Cubista. Vou botar o nome da matéria, senão muita gente não entende. Eu pego o link, né? Ó. Botei ali, ó. Coração Cubista. Tá aí o link, tá, meus amores? É... Coração Cubista. Tracinho Artes, tá? Da matéria de arte. Aí, como já são 8h20, que acaba o nosso tempo, aí você dá uma olhadinha, o pessoal que entrou atrasado, né? Cada um com o seu motivo. É... Semana que vem é o nosso último prazo pra entregar os trabalhos, tá? Então, várias pessoas já entregaram hoje e tem um grupinho aí que não entregou, tá? Então, tem esse trabalho também semana que vem, tá bom? Vou interromper aqui a nossa gravação. O pessoal que chegou atrasado já sabe, tá? Semana que vem. É, tem que ficar legal. É, fica bonito sim.